Este projeto consiste em produzir, comercializar, transformar uma planta conhecida vulgarmente como o sal verde, que é a salicórdia. É uma planta já recomendada como uma alternativa ao sal, é uma planta combustível com propriedades medicinais e aquilo que nós pretendemos basicamente fazer é produzir esta planta todo o ano, uma vez que é uma planta sazonal e livre de contaminações, portanto de pragas e doenças, chegando ao cliente o produto de chave na mão, portanto pronto para consumo.